Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Sandro da Loja Tecidos Pérola, vou falar com você, mamãe, que está esperando o seu filhote. A Tecidos Pérola tem uma promoção para completar o enxoval do seu filho. Acompanha comigo! Temos lençóis em malha 100% algodão com elástico, fronha também em malha 100% algodão, e o travesseiro, capa percal, recheio de fibra siliconada, todos antialérgicos. Todo esse kit por apenas R$ 89,90. Ah, e a Tecidos Pérola tem tecidos para você fazer ou completar o enxoval da sua criança. É flanela, é fralda, tricolines, das mais diversas. Então, não perca tempo, acesse já tecidosperola.com.br ou então, entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp 449-9931-0611 e nós vamos estar aguardando vocês. Até mais! Tchau! Tchau!